De vez em quando na vida se pode encontrar Raro, mas não, impossível de fato é amar Existem muitas ciladas e muita ilusão Existe gente afobada, idealização Mas quando é pra sempre, pra sempre será Mesmo que acabe, não vai terminar Se no final, na conclusão É bom ter tido um amor de verdade Que bom ter tido um amor de verdade Levar comigo um amor de verdade Correr perigo, amar de verdade